Olá amigos, hoje quero fazer uma edição especial, uma edição para o Dia das Mães. Quero homenagear todas as mães, essas pessoas maravilhosas que estão sempre ao nosso lado, nos momentos bons, nos momentos ruins, em todas as horas. Quero homenagear especialmente a minha mãe, para que ela não esqueça nem um minuto, como é grande o meu amor por você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto